Na frente do agente de trânsito, o motorista do carro preto não vira à direita e segue no corredor preferencial para ônibus. Foi multado. Desde a retirada dos radares, a Secretaria de Mobilidade reforçou a fiscalização com equipes em avenidas com faixas exclusivas, como o TM3, 85, T7. Com a ausência dos equipamentos, muitos condutores acabam retornando a trafegar na faixa que é exclusiva ou preferencial para o ônibus, o que é lamentável. Nesse outro flagrante, o carro segue atrás do ônibus sem poder virar na próxima porque é contramão. O valor da multa é de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira de motorista. Além de tumultuar o trânsito e atrasar os veículos com passageiros, o risco de acidentes é muito grande, já que os motoristas de ônibus não esperam encontrar carros e motos no corredor preferencial. Além disso, nós temos um grande prejuízo, que é a possibilidade de um sinistro de trânsito com veículos menores, como bicicletas, motocicletas e automóveis, em relação ao ônibus, que geralmente são sinistros que acabam tendo uma grande gravidade, podendo ter lesões ou mortes. João Batista é motorista de caminhão. Diz que jamais se arrisca na faixa preferencial, ainda mais com um veículo desse tamanho. Tem que seguir a regra, o veículo pesado tem que usar a faixa da direita. Rubens, que é motorista particular, também faz a parte dele. Até porque eu procuro dar exemplo com o trabalho de motorista particular.